E aí DJ Blabit, lança as puras pra elas mano Vai começar o desafio, duelinho das novinha É a hora do deboche, eu quero ver a jogadinha DJ Blabit e K9, vai soltar a sanfoninha DJ Blabit e K9, vai soltar a sanfoninha Prepara, prepara, prepara pra coreografia Prepara pra coreografia Desce, aquece, dá uma sentada Sobe, dá uma jogadinha, faz carinha de safada Tu desce, aquece, dá uma sentada Sobe, dá uma jogadinha, faz carinha de safada Vai, vai Tu desce, aquece, dá uma sentada Sobe, dá uma jogadinha, faz carinha de safada Vai, 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 vai Olha, olha que diabo Olha, olha que diabo Faz carinha de safada Olha, olha que diabo, olha, olha que diabo, olha, olha que diabo, faz carinha de safada Tu desce, tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada Tu desce, tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada DJ Blebt Moleque tá vindo pesado, tá? Dá camisa 10 aí pro DJ Blebt, porque ele merece Vai começar o desafio, duelinho das novinha, é a hora do deboche, eu quero ver a jogadinha DJ Blebt e K9, vai soltar a sanfoninha DJ Blebt e K9, vai soltar a sanfoninha Prepara, prepara, prepara pra coreografia Tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada Tu desce, tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada Tu desce, tu desce, aquece, dá uma sentada, faz carinha de safada Tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada Tu desce, aquece, dá uma sentada, sobe e dá uma jogadinha, faz carinha de safada DJ Blebt DJ Blebt O moleque tá vindo pesado, tá? Dá camisa 10 aí pro DJ Blebt porque ele merece Blebt e DJ? Ha 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 Tem o rosto de Mato Grosso, porra Rosto de Mato Grosso, rodo! 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 trem Amém